Nunca namore alguém que não possa fazer essas 7 coisas que vou te contar agora, beleza mulherada? Pessoal, aqui é o Davi mais uma vez na área quebrando e destruindo o código masculino e no vídeo de hoje é pra ligar os seus alertas pra você não se meter em encrenca, porque descobrir depois de já estar envolvida com um cara que o cara não serve pra você é uma verdadeira tragédia e eu quero que você possa evitar esse tipo de coisa. Então nesse vídeo aqui você vai descobrir 7 coisas que se o cara não for capaz de fazer, você tem que pular fora sem dó nem piedade, porque vai dar ruim, vai dar problema eu garanto! Aproveita então que você já tá aqui, deixa sua curtida, compartilha o vídeo e se puder comenta com aquela amiga que tá começando a namorar, especialmente se você não foi com a cara do cara, do sujeito lá do namorado e óbvio se inscreve no canal pra receber notificação toda vez que eu postar um vídeo novo, que é se a gente pode concordar em uma coisa, é o seguinte, todo dia às 7 tem vídeo novo, beleza? Quando você decide namorar alguém oficialmente, é incrivelmente importante saber escolher e escolher direito, né? O cara vai passar o resto da vida na teoria com você, vocês vão passar muito tempo juntos e sem dúvida vão cada vez mais se envolver emocionalmente, portanto se você tomar a decisão errada, não apenas você vai estar desperdiçando seu precioso tempo, mas ele também vai poder te abalar emocionalmente, sabe você ficar destruída depois de um relacionamento que poxa, só te fez mal, pois é, portanto se o seu amante tem potencial, ele não puder fazer essas 7 coisas que eu vou te falar agora, acredita em mim, quando eu digo cara, você nunca deve sair com ele, beleza? Tenha em mente que essa é apenas a minha opinião e pode ser diferente pra você, mas convenhamos, né? Primeira coisa que o cara não te faz um elogio, o cara não é capaz de fazer um elogio, você merece estar com alguém que possa te dizer o quão bonita você é, sem ficar estranho com isso, o cara tem que conseguir te elogiar. Algumas pessoas não elogiam a menos que seja uma ocasião especial, mas é bom saber que prestam atenção em você de vez em quando. Se seu parceiro não pode te dizer alguma coisa de bom ou elogiar sem ser solicitado, provavelmente não é a pessoa certa pra você. Dar elogios pra alguém significa que eles estavam prestando atenção e todos nós queremos um pouquinho mais de atenção nas nossas vidas, né? A pessoa que está lá, está lá pra fazer a gente se sentir bem também. Dois, fazer perguntas importantes. Seu parceiro deve ser capaz de manter uma conversa, sem deixar que as coisas importantes passem batido. Fazer perguntas é uma ótima maneira de chegar à raiz de problemas. Desconforto, dinheiro, amor, filhos, transporte, viagens, contas, empregos, sei lá. Seja lá o que for, seja lá o que você estiver falando, se seu parceiro não estiver fazendo a pergunta importante, ele provavelmente não vale a pena. Quais são as questões importantes? Você pode se perguntar. Pra começar, como eu posso ajudar? Como eu posso assumir alguma responsabilidade nesse nosso relacionamento? E abra o sentido de, cara, o que eu estou trazendo pra mesa agregando nessa relação? 3. Se ele for incapaz de prestar atenção em você. Se você diz que é preciso comprar pão e leite no caminho de casa para o trabalho, ou porque você está cansada e irritada e você quer saber se seu parceiro está prestando atenção em você, cara, as pessoas que prestam atenção se sintonizam com o que você está enfrentando e, embora não possam entrar no seu lugar, geralmente elas tentam entender como você está se sentindo, perguntando e se envolvendo de alguma forma na conversa ou até nas atitudes do dia a dia. Quando você pede que eles façam alguma coisa ou pede que eles não façam alguma coisa, no fundo eles não se esquecem do pedido e voltam a assistir Netflix. Isso é um detalhe que você tem que ficar de olho. 4. Evitar ser arrogante. Se ele não consegue evitar ser arrogante é ruim. Um bom parceiro nunca vai deixar a arrogância atrapalhar um relacionamento. Juntamente com o orgulho, a arrogância pode definitivamente arruinar um relacionamento. Um relacionamento perfeitamente bom pode levar a ressentimentos, desconfiança e muitos, mas muitos problemas para as pessoas que estão nesse relacionamento. Porém, não é apenas nos relacionamentos. A arrogância também pode destruir carreiras, relacionamentos comerciais e por aí vai. E aí ficar com alguém que é arrogante é pedir para ter problema no futuro. Então, se você puder evitar, fica de olho. 5. Sua arrogância nasce normalmente da influência negativa e dos ideais perturbados de que ele é melhor do que outra pessoa. Então, evita esse tipo de pessoa como se fosse a praga, beleza? 5. Se ele não consegue evitar de ser rude com outras pessoas. É, você quer estar com alguém que não é mau ou que não é rude com os outros. Eles têm que reconhecer que quando vocês estão juntos, eles representam os dois nesse relacionamento. Então, se vocês estão juntos e ele é mau com outra pessoa, ele também está representando você. E se ele está fazendo coisas que você não faria ou diria, ou dizendo coisas que você não diria, cara, ele não respeita esse vínculo e a apresentação de casal para as outras pessoas. Se você estiver com alguém que não consegue se manter calmo, considera pular fora. As pessoas que estão nervosas ou que não conseguem se concentrar durante os momentos de luta ou discussão, eles tendem a culpar os outros por suas circunstâncias e problemas. E você realmente quer uma pessoa dessa na sua vida? Alguém que sabe que cria suas próprias circunstâncias, não perde a calma porque está apenas algumas boas decisões de mudar sua vida para melhor. 7. Finalmente, 7 é quando o cara não consegue ter foco no futuro. Como assim, Davi? Os parceiros que se preocupam com o passado são difíceis para a cabeça e o coração. Se você teve problemas no passado e seu parceiro pode não lidar bem com isso o suficiente, considere então encontrar alguém novo. Você tem que estar com alguém que se concentra na construção de um futuro com você sem arrastar o passado para uma briga, por exemplo. Então, estar com alguém que está de mente aberta e voltado para a frente vai facilitar muito a solução dos problemas da vida. E é mais provável que o seu relacionamento tenha sucesso de longo prazo, beleza? E eu vou te dar um bônus, o número 8, ele tem que ser intenso na cama, a vida pessoal de vocês tem que ser muito boa. Esse último detalhe é muito importante, o quarto, o modo de dizer, é o único lugar que você pode se expressar inteiramente, que você pode expressar o seu amor fisicamente pelo outro. É um lugar para mostrar que você realmente se importa e se o seu amor por elas brota por todo o seu corpo, cara, se ele não mostra que está realmente apaixonado, quando vocês estão fazendo amor, por exemplo, e ele está se lixando para as suas necessidades, se você está gostando, se você não está gostando, então pode ser um sinal de que ele realmente não está lá tão caidinho ou apaixonado por você, porque quando você precisar, ele não vai estar lá por você. Então, você já sabe. O Davizinho aqui vai ficando por hoje, lembrando que fica o convite para você que chegou aqui no canal há pouco tempo de participar da Comunidade Dias, que simplesmente é o público, cara, é o acesso completo às horas e horas e horas de todos os vídeos que eu já fiz aqui no canal, e é uma verdadeira reeducação e empoderamento amoroso, e por menos que um cafezinho por dia, não tem como perder essa, que está baratésimo, pessoal. É um cafezinho por dia, você me ajuda a continuar gravando esses vídeos, e se você tiver interesse é só clicar na descrição para saber mais, eu vejo você em breve. Lembrando que você tem até o dia 30, até o dia 30, para poder conseguir um mega presentão que é 50%, para sempre, para sempre, de desconto, beleza? Se você tem interesse, link na descrição, se não, a gente se vê amanhã. Até a próxima.